É que no belo dia eu acerrela e pulo aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava E se na minha cara hoje ninguém me julgar Aí agora vai pro recar E se eu nem me julgar 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 Paria, paria, vem viranha, safada, porque é fio Pode ser o que eu sou, e você porque eu sou, e não tem o que eu sou Paria, paria, vem viranha, safada, porque é fio Paria, 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 par Vai querer me dar, vai querer me dar Não vou te comer Tu foi covade Tu botou algo Com suas amigas Todas vou botar Vai tentar a pizza E vai querer imitar Mas você gostar de Você gostar de Vou te comer Tu foi covade Com suas amigas Com suas amigas Sentar a pizza E vai querer imitar Mas você gostar de Você gostar de Vou te comer Tu foi covade Com suas amigas Todas vou botar Vai tentar a pizza E vai querer imitar Ela não pode É perante agora Se chato que é para nós Donsado Eu vou pirar Hoje tu falar de Com suas amigas Hoje tu falar de Com suas amigas Agora fudei Agora fudei Tirei o seu Se tobar os corações Só da rovinha Do match Match Pela brota 157 O é match 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 157 Capacete Cachorra de equipe Chefe Quero da Cordova Cancelador de CPF Fode pra caralho Spitbull do 5-7 Fode pra caralho Spitbull do 5-7 Fode pra caralho Mas vai ser tarde Não vai ser tarde Tu foi covade Com suas amigas Todas vou botar Vai tentar a pizza E vai querer imitar Mas vai ser tarde Não vai ser tarde Não vai ser tarde Tudo foi covade Com suas amigas Amiga Só me diz aonde Vamos trombar Só você sabe Minda Só você Miga Só me diz aonde Vou te encontrar Aonde Vou te empurrar Vai ser ele Juro que sentar Mas vai ser Juro que sentar Papai juratilha Se sentar Não vai ser Papai juratilha Se sentar Não vai ser Tirei a culpa Só vai ter Juro que sentar Qual foi C.J.O.T.O.K.E. É que aconteceu Fiquei gamado Quando essa linda desceu Me conhece Pai chorando Me conhece Pai chorando Diego Ó o senhor Pai chorando O senhor Abalho sem cantar O que é que A curtiu Pai chorando Mãe O senhor Pai chorando O sincero Pai chorando Quando é qã Pediu Me conhece Quando essa menina desceu, me apaixoneu Me apaixoneu, me apaixoneu Me apaixoneu Conheci uma menina no morro, de quebra que eles não me envolviam Eu que era do barco loucura e a paz que esperava pra ver Mexeu com o coração, não respirava não Me apaixonei nessa boca Como que eu explico agora pros caras da boca Me deixei levar pelo meu pé Eu fiquei com ela e laguei o meu medo Qual foi, seja, tá, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa menina desceu Me apaixoneu Me apaixoneu Conheci uma menina no morro, de quebra que eles não me envolviam Agora você conta o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa menina desceu Vambora Tá, tá, tá sensacional Tá uma maravilha É Vuk, Vuk na boceta Vuk, 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 Vuk Hg dança e manda pra ela Vuv, Vuk e o pique Se for pra ser eu não sei Deus tá na decisão Deus tá na decisão Sozinho não fico não Sente em me apegar Fica só, é melhor Sem me apaixonar Que tamo pessoal Se tomou, fica de uma só Um beijo Sente em me apegar Fica só, é melhor Sem me apaixonar Que tamo, é melhor Se tomou, fica de uma só E, 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 E E, 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 E Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você Quero sentir Sigo meu peço pra assistir Sigo meu peço pra assistir Sigo meu peço pra assistir Comecei pra te ver Chega no fim Sou ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra Tira sua calcinha e dá pra Não sou fácil, mas pra você se Lembrei aqui do álcool Como você gosta Me faça o palco Se eu te for descendo Pra acabar Quando ela se entrega de porra Se sua calcinha Tira sua calcinha e dá pra 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 Você se acumando o cara Eu sou de jato na minha cara Melhor onde deixa acontecer Não vale a mozada, bebê Ninguém sabe o que vai ficar Ela só dizia na minha esposa que vai na velha Lange é rico e ganha um bem Ela me deu sem jeito Ninguém vai se ter tão ruim Pra explicar que eu sei Tá com você que ela ganha Só não me diga que se oiga Sou de jato na minha cara Vem lá na hora que eu já quero 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 Vem cá não falta beber Me dá pra ver Só tem uma vez que eu vou ficar Você se acumando o cara Fica só deixando ela me parar Melhor onde deixa acontecer Não vale a mozada, bebê Bê, 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 bê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.